Vou conversar com o Kennedy Alencar, nosso comentarista de política. Kennedy, além de todo o drama humano, que obviamente se agravou hoje com esse bombardeio do hospital em Gaza, que também tem muitas repercussões políticas. Se a gente imaginar que nesse momento o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a caminho de Israel, onde ele teria encontros não só com o premier Netanyahu, mas também com outros líderes da região. E esses encontros foram desmarcados na Jordânia, na própria autoridade palestina. Você acha que isso agrava o conflito? Quais são as repercussões desse bombardeio e dessa guerra de aversões? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. A ida do Biden à região, neste momento, me parece que tende a agravar, sim, o conflito, porque isso está acirrando o Hezbollah, o próprio Hamas, a convocar esses dias de fúria. E os Estados Unidos poderiam trabalhar muito mais no âmbito do Conselho de Segurança da ONU para aprovar uma resolução que não tivesse o cessar-fogo contra o qual os Estados Unidos se manifestam. Eles não querem esse termo, mas uma pausa humanitária. Por quê? O que você acabou de relatar, a gente viu as imagens, 11º dia de conflito, se agravou muito. Esse ataque ao hospital é um crime de guerra. Um hospital não é um alvo legítimo. E há essa guerra de versões, como a gente está vendo até agora. É preciso haver uma investigação. Em alguns momentos, Israel disse que não foi responsável por alguns ataques, e mais tarde se verificou que era. A Jihad Islâmica e o Hamas também, muitas vezes, disseram que não eram responsáveis por ataques, que depois se confirmaram como ataques desses grupos. Portanto, é preciso que haja uma investigação para que isso seja esclarecido. Mas, independentemente disso, Amanda e Augusto, há uma tragédia humanitária que se agrava a cada dia. As pessoas vão morrer de fome, de falta d'água. Israel, que mandou a população sair do norte e ir para o sul, bombardeou o sul. Então, é uma situação em que eles estão, numa espécie de campo de concentração a céu aberto. É um regime de apartheid. Claramente, hoje, se discute que está havendo um crime, que está em curso, um crime de limpeza étnica. Você expulsa as pessoas daquele lugar, amedronta essas pessoas, numa preparação para essa excursão terrestre. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Amanhã tem essa votação na ONU da Resolução Brasileira. Me parece o melhor caminho, mas os Estados Unidos, que se comportam como império, preferem negociar diretamente com Israel e países árabes algum tipo de pausa ou alguma solução para o conflito, em vez de respeitar o Conselho de Segurança da ONU. Muito ruim, o Biden pode se dar mal com essa viagem. Pode ser um tiro que sai aí pela culatra.